E aí, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal! E a Chiva está tomando solzinha! Gente, hoje é sexta-feira de livezinha! Olha meu cabelo, que bonitinho! Fiz a... Dormi com o cabelo assim. Lavei o cabelo ontem. Estava com preguiça de secar. Só minha franja que está cagada aqui, que foi saindo. Fiquei com preguiça de secar. E aí, quando eu não seco, assim, que ele fica meio cagado. Daí, se eu não seco e vou dormir, tipo, né? Se ele já secou um pouco, aí eu vou dormir. Ele amassa muito! E aí, ou eu durmo com ele enroladinho. E aí, dessa vez, eu resolvo fazer isso aqui. Por quê? Quando você faz isso aqui, mano... O cabelo fica parecendo de serreia. Ah, eu vou tirar agora, eu vou mostrar pra vocês. Hoje é sexta-feira, dia de vlog. E eu vou fazer almoço pra gente agora. Depois que eu tirar esses trenhos aqui... Vou mostrar pra vocês como fica. Fica muito bonitinho. Fica tipo... Ah, tipo aqueles cabelos de... Aqueles cabelos de praia, sabe? Não fica igual um Babyliss. Troquei o meu espelho de lugar. Troquei o meu espelho de lugar, coloquei ele aqui. Ele ficava aqui atrás da porta. E agora ele está aqui. Não é uma trancinha, sabe? Eu já fiz penteada assim, só que de... Em mecha fininha. Ó, tá vendo? Ele não é uma trança, ó. Ele é só duas partes que você vai enrolando. Ó, aqui dá pra ver bem, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Ele fica bem... Coisadinho. Aí é só se abrir. Tá meio úmido, mano. Calma, eu vou secar. Passei um pouco de secador que tava meio úmido, mano. Eu falo pra vocês que meu cabelo demora muito pra secar? Pois é, demora muito. Se for pra secar sem ser secador... Sem usar secador, né? Meu Deus, ele vai o dia inteiro. Se eu lavar tipo de manhã, aí ele seca até a noite. Agora, se eu lavar tipo de tarde, de noite, então piorou. Aí que eu... Olha só isso. Consegue ver? Olha como fica. Fica bem cabelo de... Sereia mesmo, mano. Cabelo de praia. Olha como fica bonito. Ele dá a textura daqueles triondas, sabe? É a mesma textura de triondas. Aí... Mano, tá meio úmido meu cabelo ainda. Daqui a pouco ele seca e... Look novos. Amei. Vou ali fazer almoço. Porque hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Normalmente a gente almoça mais tarde. São 3h25. E aí eu vou fazer almoço. E... Comida do final de semana também. Porque esse final de semana vai ser o final de semana da preguiça. Porém, com comida que a gente queria fazer. Na verdade, quando é assim, alguma comida mais... Mas assim... Difícil. Que a gente vai... Que a gente resolve fazer. E não comprar pronto no final de semana. Eu faço na sexta-feira. E aí já deixo pronto, entendeu? Então vou fazer. Faremos lasanha esse final de semana. E começar a fazer o almoço e ir limpando a bagunça. Olha a bagunça. Mano, pia, louça, é um negócio do capiroto, não é? Ai, ai. Já tem louça ali pra lavar. Tinha a louça tudo limpinha ali. Que essas panelas tudo aqui. Aí agora tem mais louça suja. Arrumar tudo aqui. Enquanto eu faço o almoço, tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Tinha a louça. Tinha a louça e alegria. Tinha a louça. Já dei uma geral aqui, só falta lavar a loucinha que tá ali, mas eu vou começar a fazer o almoço. Tem que fazer o almoço de agora pra gente almoçar, vou fazer lombinho de porco com salada que a gente vai comer. E enquanto eu faço isso, eu também vou fazer a comida. Mano, e sabe o que eu lembrei? Eu falei pra vocês que era uma comida só que eu ia fazer pro final de semana, mas não é duas. Porque a gente resolveu fazer lasanha pra comer sábado e domingo à tarde, né? Tipo, comer de almoço. Então eu vou fazer lasanha. E aí a gente resolveu fazer lasanha e não comprar congelado. Então compramos presunto, queijo, carne moída, molho e tal, vamos fazer. Só que eu também, a gente também tinha escolhido fazer hambúrguer, só que aí a gente desistiu, pegamos todas as coisas do hambúrguer. Daí a gente desistiu porque, mano, faz tempo que eu tô com vontade de comer cachorro quente. Aí fomos lá e trocamos todas as coisas pra fazer cachorro quente. E aí o cachorro quente a gente já vai fazer pra hoje à noite, né? Então, tipo, a gente come hoje à noite, sábado à noite, domingo à noite, se ainda tiver e tal. E vou começar a fazer também, entendeu? Porque daí eu já deixo pronto, porque daí depois eu tomar banho, fazer maquiagem e aí começar a live. E aí eu já deixo tudo pronto pra não ter, sabe, problema. E hoje também tenho que fazer uns negócios pra deixar pronto pra manhã, porque amanhã eu tenho maquiagem para fazer. Amanhã é dia de job e faremos aqueles vlog do job também, entendeu? Então vou começar a fazer aqui a lasanha primeiro, que daí eu já deixo tudo pronto, monto. Tudo isso, entendeu? Tem muita coisa pra fazer hoje. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Graças a Deus, terminei. Terminei o almoço e terminei as comidas no fim de semana. Olha, saladinha e a carninha, né, que eu fiz hoje. E aí aqui. O que foi? Não dá pra ser youtuber com uma pessoa dessa em casa, amores. O que aconteceu? Não dá pra ser blogueira. Por quê? Que eu tava aqui falando e... No fundo. Quando não é ele amassando garrafa, quando acaba ele pega e amassa, enquanto eu estou gravando ou enquanto eu estou fazendo stream. Quando não é isso, é ele pegando gelo. Quando não é isso, é ele mexendo em sacola. É isso, é ele mexendo em sacola. É o pior, amor, é que não é só quando eu estou gravando, não. É quando eu estou dormindo também. Quando eu estou dormindo também. O chinelo dele gruda nos móveis, entendeu? Ele vai fechar as gavetas, as gavetas escapam da mão dele, entendeu? Ele tropeça nos meios dos negócios. É assim. É que é o sinal do que eu te amo. Então, voltando. Aqui tem cachorro quente pronto já, com milhos. Já botei a chachicha. Aí vai ficar aí e vai ficar bom, porque pega bastante gosto do bacon, tudo, sabe? E aqui o molho vermelho já da lasanha. Aí, depois que eu terminar de almoçar, eu só monto a lasanha. O bom de eu fazer agora é porque lasanha, se você monta antes, ela curte bem, né? E aí ela fica bem mais gostosa. A minha avó que fala isso sempre. E aí eu vou montar ela hoje, aí eu deixo na geladeira e amanhã vai pro forno. Como é que eu tô com fome? Terminamos de almoçar. Nem terminei de assistir a série, mano. Almocei enquanto assisti a série, terminei. Já fui colocar as loucinhas pra lavar que tinha, né? Lavei as últimas loucinhas que tinham ali. Dei uma limpada ali na cozinha, rapidinho. Cinco minutos, eu acho. E as panelas dos molhos estão ali. Já, já eu vou lá fazer a lasanha. É, porque eu já vim, nem terminei de assistir a série, porque eu tenho um monte de coisa que eu vou fazer hoje, mano. É, eu preciso lavar meus pincéis e limpar as minhas coisas pra deixar tudo certinho pra amanhã. Que amanhã eu falei pra vocês que eu tenho o job de Mickey, né? Então, ó, minha malinha está aqui. E aí, eu preciso higienizar tudo e deixar tudo limpinho pra amanhã. Aí, eu limpo tudo, passo álcool em tudo, limpo os pincéis. Na verdade, eu lavo os pincéis, né? Porque todo atendimento que eu vou, eu lavo todos os pincéis, passo álcool, deixo secar, limpo tudo aqui. E aí, eu tô aqui de volta, entendeu? Então, eu preciso lavar esses pincéis, limpar aqui e separar as coisas que eu vou usar amanhã. E o que eu não vou usar, eu tiro daqui pra não ficar muito pesado. Então, vamos, porque senão vai demorar muito. Já são cinco e meia, mano. Tem que andar logo. E aí, eu tô aqui. Limpei tudinho. Esponjinhas e pincéis todos lavados. E agora, eu deixo aqui um tempo. Eu já dei uma pré-secada nos pincéis, passando assim na toalhinha. Deixei aqui agora pra secar. E as esponjinhas, eu deixo aqui até secar tudo. Agora, eu vou deixar ali um pouquinho. Aí, depois eu troco de lugar e levo pra cá a cara de Shiva. Nossa, doeu minhas costas, exercitei tudo em minha mão. Porque de tanto ficar apertando esponjinha, 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 eu exercitei tudo em minha mão. Aí, o que eu faço agora, eu pego o alquinho. Esse álcool eu levo também na maleta comigo. Pra eu poder limpar minha mão, pra eu poder limpar alguma coisa, às vezes, cai no chão. Aí, eu limpo. Daí, eu tenho que repor agora algodão. Tenho que repor cotonete também. E aí, revisar os produtos pra ver se estão todos aqui. Tudo que eu vou usar, se tá tudo aqui. Agora, eu tô limpando aqui a parte dos pincéis. Terminei de arrumar as coisas de make. Ó, tudo belezinha aqui, arrumadinho, limpinho. Aí, eu deixo aberto assim pra respirar um pouquinho, né? E, mano, eu vou tomar banho agora. Já vou deixar a câmera ali pro Tavis botar no setup. E eu vou tomar banho. E, mano, eu tô com a mão, os braços, o pé gelado. Tá muito frio. Hoje, eu já vou começar a usar a blusa na live, porque não vai tá dando. Ai. Olha, eu já tô em live. E tá todo mundo aqui. A gente tá brincando de outfit agora. Outfit, look do dia, amores. Aí, a galera tá ali, ó. Todo mundo ali. E isso aqui, eu esqueci de mostrar pra vocês, mano. Era pra eu mostrar, mas eu esqueci. Fiz até o look do meu PC Gamer de Halloween. E botei as coisas de Halloween aqui que eu comprei. E eu esqueci de mostrar, era pra eu mostrar, mas eu esqueci. E nós estamos aqui. Estamos já 3 horas e 40 de live. Olha, todo mundo mandando a dancenha. Ó, quem tá na frente aqui é o Dark. Depois tá o Felipe. Daí atrás tá o Vulcão. Aí, depois tá o Brian. O Brian que tá de... De mulher... É, Capitão Marvel. Aí, tem a... O de motinha. Quem que é o de motinha? É o Dinho. Quem que tá de... De Natal? O Fusca. Quem tá de... De... Pinguim. Pinguim. Quem... É o Fusca de moto. Ih, sumiu vocês todas. Bom dia. Tá escuro. Já tô no carro. Já terminei a live. Aí, eu nem ia dormir. Porque como era muito cedo a make de hoje. É... Era mais fácil eu já ir direto. Só maquiar. E já voltar pra eu dormir depois. Entendeu? Então... É... Terminei a live. Aí, só revisei. Estava faltando alguma coisa. Me troquei. O bom é que eu já tô maquiada, né? Sim. A maquia... E não. E maquiadíssimo. A Sheila vai falar assim pra mim. Que que é isso que você vem maquiar 8 horas da manhã e tá desse jeito? Foi pra festa. Aí, peguei um da Nune. Porque... Me deu fome no meio da live. Eu comi um negocinho... Um chocolate. Mas... Peguei pra... Pra tomar esse aqui. Porque... Vai que me dá fome, né? Vou maquiar. E depois eu falo com vocês. Aqui. Acabei de chegar do trabalho de novo. Agora são... 11h20. 11h20. Terminei a maquiagem. Era... 10h. Aí chamei o Tavis pra ele vir buscar. Tinha acabado de dormir, mano. Daí eu fiquei lá esperando. Falei, acho que ele vai vir. Daí eu fiquei esperando até o tempo mais ou menos que dá pra ele chegar no salão. Aí não chegou, mandei mensagem de novo. Daí eu fiquei no vinho. Daí eu liguei. Daí ele... Tati é dormido. Daí demorou mais um tempo ainda pra ele chegar, né? Tipo, mais o tempo que ele demorava e ia pra chegar lá. Então por isso que eu cheguei mais tarde. Fiz a make. Dessa vez não gravei fazendo a make. Porque a gente tava numa... Num rolê. Porque eu não tava fazendo a maquiagem sozinha. Tipo, eu fazendo ali. Eu tava fazendo a maquiagem enquanto a minha chefe fazia o cabelo. E aí... E como tava assim, tipo, eu ficava indo de um lado, depois eu ia do outro, depois ela ia do outro lado, depois... Então aí não tinha como eu deixar a camerazinha certinha. Mas eu filmei mais ou menos aí pra vocês como ficou a maquiagem. Ficou bem bonita. E eu tô... Só o pó. Na real, assim, sono, sono, sono. Ainda não veio, assim, aquele sono. E aí eu pensei em falar pro... Eu falei pro Tavis que eu pensei, tipo... Ontem não deu tempo de eu terminar a lasanha. Vocês acreditam que eu esqueci? Vocês acreditam, né? Porque vocês viram aí. Que não terminei. Eu terminei o cachorro quente. Aí eu fui me arrumar e tal. Fui fazer as coisas. E aí eu esqueci de vir aqui e terminar a lasanha. Eu só fiz o molho. Então o molho vermelho ficou pronto. O molho branco já tem pronto. Então faltou eu montar. E aí eu falei... Bibino, o que você acha? A gente monta agora. E já põe no forno. Porque são 11h20. Aí a gente já põe no forno. Aça. E já come. A gente almoça, tipo, por aí do meio dia, meio de pouquinho. Porque daí eu já... Eu almoço e eu já vou dormir. Daí se o Otávio quiser jogar ou quiser cochilar, ele também... De boa. Almoço lá brasileiro. Hã? Almoço lá brasileiro. Almoço brasileiro. Porque faz muito tempo que a gente não almoça meio dia. E aí eu consigo ir dormir direto. Porque assim, se eu for dormir agora... Normalmente eu levanto duas e meia, três horas. Mano, eu levantaria lá pelas seis horas, cinco horas, entendeu? E aí a gente faria a lasanha. E aí a gente ia almoçar, almojantar. Então melhor não. Melhor eu... E tipo assim, eu ficaria mais cansada. Porque eu dormiria menos. Se a gente comer já, você fica mais... Eu sei, eu fico mais tranquila, sabe? Hum, 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 hum. Tadã! Terminei já de montar a lasanha maravilhosa. Botei já o forno pra aquecer. Vou botar ela lá. Depois a gente vai comer já, né? Porque... Ai! Tô aqui no banheiro agora. Coloquei já a lasanha pra fazer. 16 minutinhos mais ou menos, 16 a 20, sei lá. Nesse tempo, enquanto fica lá 16 minutinhos, é o tempo de eu tirar todo esse reboco. É de hipócrito. É o tempo de eu tirar todo esse reboco, limpar tudo, fazer uma skin care, entendeu? Então, bora fazer. Vou pegar aqui meu sabonete. Minha fóreo. Vou tirar primeiro esse glitter todo. Pronto, tirei um pouco do glitter. Aí eu uso o meu Cleansing Oil, que é um demaquilante à base de óleo, que é mara pra dissolver tudo a make. Essa daqui é a dupla limpeza, que é muito mara. Se você limpa, tipo assim, se você tá com uma maquiagem muito pesada e você limpa só com sabonete, não vai tirar tudo. Se você passar tônico, vai sair ainda. Se você passar mais algodão com alguma coisa, vai sair, entendeu? Se você faz a dupla limpeza com o Cleansing Oil, você derrete toda a maquiagem, tudo que você tá. Limpa profundamente os poros. Aí você lava, enxagoa. E depois você vem com um sabonete. Ele não é um óleo, tipo assim, ele é um óleo pra você derreter toda a maquiagem, ó. Derrete tudo, tá vendo? Só que depois que você molha, ele emulsifica, ó. E ele não fica oleoso na hora de sair, entendeu? Tá vendo que ele fica branco, ó? Aí ele, tipo, dissolve e sai, entendeu? Tirou tudo, tirou todo o óleo que você tava no rosto. E aí você vem com um sabonete. Eu tô usando atualmente esse daqui da Senka, na cor rosinha, que é o que tem colágeno. É um sabonete japonês. Mano, o meu tá acabando. Acabei de ver que o meu está acabando. É um sabonete japonês, de uma marca japonesa, que é muito famoso no Japão. Aí eu venho com a fóreo, molho ela. E vou fazer a limpeza com o fóreo. O cleansing oil, ele é muito bom também, porque ele limpa os poros profundamente. Então, não só quando você tá com maquiagem pesada, que ele é bom, entendeu? Ele é bom, tipo, sempre. Até quando você não está com maquiagem pesada. Ah, essa é uma serginzinha que o fóreo faz maravilhoso. E depois que eu passo o sabonete, eu ainda passo um outro cleansing, que é uma água. Na verdade, é bem magoinha, tá vendo? Esse aqui é da Pixi. É bem bom esse daqui. Porque ele limpa bem os restinhos, que às vezes fica aqui, tipo, no canto do cabelo. Porque você vai enxaguar o sabonete que você limpou. E aí aqui no cabelo fica meio que misturado a espuma com a maquiagem ainda, né? Ai, Téia, mas você limpa com óleo, você limpa com sabonete, depois você limpa com água. Gente, eu prefiro fazer trocentas de limpeza, até eu ver que não tá saindo nada mais do algodão do que, né? Do que ir dormir. Pronto, agora está top. Aí, como eu vou dormir, eu vou passar esse serum aqui, que é o serum de ácido glicólico. Mas antes disso, eu vou passar o tônico de ácido glicólico também, da Pixi. E aí, eu... E um cremezinho pra área dos olhos. Esse daqui é de retinol. Retinol ajuda, né? Na olheira, no inchaço, na hidratação e tal. Dessa região dos olhos. E no final, hidratantezinho, o hidratante que me dá na telha, normalmente. O hidratante que me dá na telha, eu passo. Esse aqui é o hidratante de rosa mosqueta. Aí, normalmente, a skincare, depois do hidratante, você pode passar o óleo pra finalizar. Mas aí, como eu tô passando já o hidratante de rosa mosqueta e o que eu uso de óleo, normalmente é o óleo de rosa mosqueta, então, pra mim, não precisa muito. E tá top, estou pronta pra dormir. Depois que eu comer, é só trocar de roupa. Que foda, né? Olha essa lasanha, amores. Olha que bonita que ficou. Caramba! Caramba! Pra quem está com sono, né? Fazendo sono assim. Olha isso, até desmontou todinha. Top. E agora, a gente vai terminar o episódio de Lúcifer que a gente estava assistindo ontem. Ai, quero assistir round 6. Já tô aqui, deitadinha, já vou dormir, minha cobertinha. No quarto fechado já, com luz tudo pagada. Agora, vou tirar meu cochilo e vou acordar umas 7 horas. Pode pagar. Bom dia! Acordei, acordei faz uns minutos. 6h54 agora, acordei às 6h. Acordei por causa do vizinho baterista. Roqueiro, entendeu? Ai, ainda tinha mais uma horinha de sono e ele me acordou. Triste pra minha carreira. Olha só, acordamos, acordei com a Amazon tocando. E o Tavis comprou um bagulho aqui, olha que legal, pra gente arrumar o nosso Wi-Fi aqui de casa, que é bem cagado. Faz um tempo já que ele anda bem cagado. E uma casa de um senhor profissional de TI, é triste, né? Como dizem, casa de ferreiros, PT de pau mesmo. No caso aqui, o Wi-Fi tava... O Wi-Fi de doce que tava. E aí, o Tavis... Eu não sabia, mas o Tavis fazia tempo que tava querendo arrumar. E aí, agora, como estamos pensando também em fazer umas mudanças aí nas lives... Aí, o Tavis então resolveu ver, pra gente poder arrumar. E o que é isso? Isso são dois routers da Asus. Ah, é router mesmo? É, só que eles são de rede mesh. Eles criam uma malha entre os nodos deles, e esse aqui é uma rede muito melhor, muito mais rápida. E ele já suporta um Wi-Fi 6. Olha que chico! Que bonitinho que é isso. Eu comprei branco, porque eu achei que você ia achar bonito. Sim, e é isso. Porque aqui em casa, a gente tem a internet ali na sala. E eu tenho um extensor de Wi-Fi aqui, ó. Fica aqui, tá vendo? Só que esse extensor de Wi-Fi não é tão bom. Ele dá umas cagadas, sabe? É ruim quando a gente vem pra cada casa, e é ruim quando a gente vai lá em cima. E aí, o Tavis queria arrumar esse probleminha aí. Tô aqui, agora, editando um videozinho. Ai, já me deu vontade de comer outro chorro quente. Meu Deus! O Tavis acabou de esquentar o cachorro quente para mim? E eu nem mostrei o cachorro quente ontem pra vocês, né? Porque o Tavis preparou pra mim no meio da live. E eu não gravei nada pra vocês. E ontem a gente esqueceu de fazer o purê que a gente comprou. Mas hoje o Tavis fez, olha isso. Olha isso, mano! Não, não. E minha maionese verde ainda. Tá top, sério. Bom dia. Acordei agora. Na verdade, acordei faz um tempinho e fiquei enrolando na cama. São seis horas da tarde. E olha o barulho. Tum, tá? Tum, tum, tá? Meu vizinho voltou a tocar agora. Mano, era duas horas da tarde, que era a hora de eu acordar. Na verdade, duas e meia, três e meia. Coloquei pra despertar, né? Aí duas horas ele começou a batucar. E eu tava com sono ainda. Falei, eu vou dormir mais um pouquinho, acho que eu vou dormir até as três. Falei, eu me recuso a acordar com ele batucando. Botei a coberta na cabeça. E dormi de novo. Ele parou de tocar. Ele não tocou muito tempo. Só que daí eu dormi, tipo, muito mais. Mas também, pelo menos, descansei. Eu não gosto de acordar muito tarde quando eu faço live. Mas quando eu tô muito cansada, não tem problema, né? Eu só não gosto mesmo pra não perder o dia, sabe? Mas é porque eu sempre cochilo a tarde mesmo. Então dá na mesma. Chivas tá ali. E tá nublado. Olha lá, tempo feio. Bom dia! Hoje é segunda-feira do feriado prolongado. Tava, você tá ali, ó. Não trabalha. E eu estou aqui arrumada. Pronta. Olha o look. Olha o look dela. Só não tenho sapato ainda. Vou assim, de chinelo. Do Piu Piu. Só tá de meia, mas... O lookinho tá assim. Vamos na Primark. Vamos em Barcelona passear e na Primark. Ó. Olha isso. Olha isso aqui. Tá o sol, ó. Então acho que... O Tavis hoje acordou cedo num dia aqui. Sabe quando você não precisa ir pra escola? Não precisa ir trabalhar? E você acorda cedo mesmo assim? Então hoje o Tavis fez isso. Acordou sete horas da manhã. Ele nunca acorda sete horas da manhã pra trabalhar. Quando tá em casa. Hoje ele acordou sete horas da manhã. Não precisava trabalhar, acordou. Agora a gente vai sair. Chegamos na Primark. Mas como vocês já sabem aqui, normalmente não consegue gravar muito. Porque primeiro que eles não deixam, segundo que é muito cheio de gente. E a gente tá subindo todos os andares. A gente acabou de chegar, mas a gente tá subindo todos os andares. Pra começar lá em cima e ir descendo. A gente precisa de cuecas. E as cuecas aqui, ó. Nove euros. Essas partes são muito fofes. Olha que gracinha. Muitas coisas bonitinhas, fofinhas. Do Harry Potter. Já passando pela parte de primanjas. E de algumas coisas fofinhas que tem. Mas, mano, não dá pra gravar. É lotado. Hoje tá lotado de gente, porque é véspera de feriado. E além de não poder gravar, daí você tem que gravar escondido. Tá lotado. E tá tudo uma bagunça. O lugar que tá bagunçado nem tem o graça de olhar. Nem dá vontade de olhar. Maquiagens. Mas, mano, olha isso. Tá tudo vazio. Olha aqui. Tudo vazio. Umas esponjinhas aqui. Duras. Meu Deus, olha aí fofes. Essas meninas superpoderosas. Tem algumas paletas aqui. Não resta vazio. Só aqui na parte de base que tá cheio. Pra ti e pele. Mas só também. Pra lá tá tudo vazio. Essa daqui, bem bonita. Também lembrou bastante... Esqueci o nome da marca. É uma marca que é bem parecida com essas embalagens aqui. E essas daqui, muito lindas. Olha isso. Essa daqui é de cabelo antifreeze e tal. Pra smooth. E shine. E essa daqui é pra cabelo sem volume. Olha que legal. Achei muito bonitas as embalagens. Tá isso que eu peguei. Eu achei. Acabei de entrar na Foot Locker. Que é uma loja de tênis que tem aqui. Que a gente ama, né? Que bonito. Já tá de noite. E a gente tá aqui numa ruazinha. De Barcelona. Na Rambla. A gente virou aqui pra poder comprar um negócio que faz tempo que eu quero tomar. Que eu quero experimentar. Já mostro pra vocês. Não filmei mais nada. A gente saiu da Primark. E a gente foi guardar as sacolas no carro. Mas eu nem mostrei na rua porque a Rambla tá lotada, como sempre. E aqui em Barcelona tá um pouco perigoso de andar com o celular na mão. Principalmente assim, filmando, entendeu? Então se você anda com o celular, você anda, tipo, perto de você mexendo. E já, tipo, meio que esconde assim. Porque a galera tá roubando muito celular. Relógio, bolsa. Então tá um pouco perigoso. Daí a gente evita, né? E agora a gente parou aqui na fila pra pegar o negocinho. E aí a gente já vai embora. Chegamos no carro já. Olha que bonito. Olha que fofinho. Bolinhas. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo. Pera. Olha quanta bolinha. E aí você toma, ela explode. Esse que eu escolhi é de suco. Não foi de chá. Eu tava aqui... Porque tinha de strawberry lemonade, entendeu? E aí eu escolhi desse, que eu gosto, amo. E aí você escolhe a bolinha. Eu escolhi bolinha de morango. Porque combinava, né? Aí vai ser o maior dia, ela estoura. E aí tem bolinha de tapioca, bolinha de gelatininha, assim, sabe? É muito gostoso esse aqui que eu peguei. Sentiu a bolinha agora? O do bebinho é de leite com Todd. Bebinho é de chocolate. Daí eu falei, é gostoso. Ele é, ah, chocolate. Eu falei, é, mas é óbvio que vai ser chocolate. Se você escolhe de chocolate, né? Ele vai ter gosto de chocolate. Bolinha de iogurte. Mas ele não tinha sentido as bolinhas. Agora ele sentiu. Ele pediu de bolinha de iogurte. Ele ia pedir de bolinha de tapioca. Deve ser gostoso com bolinha de tapioca. Deve combinar. Mas aí ele pediu de bolinha de iogurte. Porque não tinha de tapioca. Mas muito gostoso o bubble tea. Comprem que é gostoso. Bom dia! Terça-feira, feriado. E é feriado aí pra vocês. E é feriado aqui também. Aí é feriado de dia das crianças, né? E esse vídeo vai sair depois. Mas eu já deixo aqui pra vocês um feliz dia das crianças. Para todas as crianças. Entendeu? E aqui não é dia das crianças. Aqui é dia nacional da Espanha. Dia da hispanidade. Hispanidade? Que chama? Hispanidade que fala? Dia da hispanidade. Não sei como falar isso em português. Mas aqui é dia de la hispanidade. É isso que é o nome daqui. Do feriado daqui de hoje. E... Hoje, continuação do vlog de final de semana. Com feriado prolongado. Ontem eu cheguei em casa. E não gravei mais nada pra vocês. Porque eu estava morrendo de preguiça. Tomei um banho. Subi meu vídeo. Que já estava pronto. Só faltava eu colocar a thumb nele. Subi o vídeo. E fiquei assistindo o vídeo deitada no sofá. Nossa, eu estava muito cansada. Então, não gravei, tipo, o que a gente comprou, nem nada. Mas eu vou mostrar hoje pra vocês. O que a gente comprou lá na Primark. Compramos cuecas para o Taves. Que sempre... A gente sempre compra cueca pro Taves na Primark. Que é bem baratinho. São, assim, boas o suficiente pro tanto que dura. E quando precisa de mais, a gente vai comprar mais. Acho que eu mostrei pra vocês no vídeo, né? Lá custa normalmente 9 euros, 8 euros. Os pacotinhos de cuecas. Inclusive, tem uma coisa pra falar. Eu achei as coisinhas da Primark meio caras. Não meio caras, mas o preço estava maior do que o normal. Eu acho que por causa da pandemia, sabe? Porque antes a gente comprava esses mesmos pacotes de cuecas, assim. Ó, por exemplo, ele gosta muito de comprar lá. Porque tem cueca da Marvel, sabe? E aí ele sempre compra cueca da Marvel, do Rick Morty. Desse jeito. E aí, ó. Essa daqui, elas são de duas. Essa que a gente comprou. Normalmente a gente comprava, tinha pacote de três. E a gente pagava por aí de uns 7 euros. Essas daqui foram 9 euros. E normalmente a gente pagava 7 euros. Então tá um pouquinho mais caro do que o normal. E na real, não foi só essa daqui, não. Foram todos os pacotes de cuecas que ele pegou. Todas foram 9 euros. Até as que não é de personagem. Então eu achei que o valor tá um pouquinho mais caro. Essa pré-mark que a gente foi é uma pré-mark nova. Que tem aqui em Barcelona. Que é tipo uma flagship. Flagship é quando é a maior loja, sabe? Uma loja bem grande, uma loja conceito. E é uma loja bem grande que abriu aqui. Antes da pandemia, ela tava bem abarrotada. É uma loja que tem bastante coisa. E ela tem vários andares, como eu mostrei mais ou menos pra vocês lá, né? No vídeo. E, mano, ela não tava... Tava super vazia. Tinha poucas coisas. Tinha, tipo assim, coisas básicas. Coisas que eu acho que eles vendem muito. Tinha bastante. Mas o resto tinham bem poucas coisas. Por exemplo, acessórios. Que normalmente é lotada. A pré-mark é lotada de acessórios. Porque é bem barato. Tava bem vazio de acessórios. Tava bem vazio a área de maquiagem. Tudo, tudo, tudo tá bem vazio. E o Tavis, inclusive, tava me falando sobre... Tá pra acontecer um negócio aí até o final do ano. Uma diminuição de exportação de produtos. Produtos que vêm da China. Ou seja, 90% dos produtos que a gente consome são fabricados na China. São produzidos na China. Então, pode ser que isso já tá aí com... Entendeu? Além do problema da pandemia, também eu acho que tem esse caso aí... Do negócio que o Tavis não sei. Não sei exatamente, mas é um ponto a se pensar, né? Mas tava bem vazio a loja. Essa sacola foi isso. Exclusive, foi que a gente comprou bem pouca coisa, mano. Muito pouca coisa. Sempre que eu vou na pré-mark, eu me... Mano, eu me acabo. Eu fico doida porque eu quero comprar tudo. E a gente acaba comprando não só as coisas que o Tavis precisa. Mas eu acabo comprando bastante coisa pra mim. Bastante coisa de maquiagem. Bastante acessórios. Que às vezes eu vejo uma coisa diferente ou outra e tal. E eu acabo comprando bastante coisa. E dessa vez, realmente não comprei muita coisa. Ó, mas o Tavis comprou uma cueca, mano. Do Esques Bosques. Você acredita? Pois é. Comprei um conjuntinho de top. Que eu uso muito esses tops aqui. E os meus tops estavam cagados, coitado. Tava no bico do corpo. Aí precisei comprar mais um. Não achei, tá? Essa daqui era o único. Era o único. É tamanho S, que é tamanho pequeno. Era o único. O resto era tudo... Só tinha... Tinha bastante de L e XL. O resto não tinha mais nada. Não tinha M. E só tinha esse S que eu achei. Tava triste. Comprei essa camiseta aqui. Porque eu sempre gosto de ver as camisetas de lá também. Porque são baratinhas. Mas... Comprei só essa. Olha que linda. É do Looney Tunes. É do Space Jam. E... Ela é de uma... De uma estampa que parece muito as estampas antigas. É... Do Looney Tunes. E eu gosto muito. Eu lembro muito que eu ganhava de presente da minha madrinha. Da... Uma loja que se chamava Side Play. Que tinha em São Paulo. Que só vendia camisetas assim. Super bonitas. Estampadas. Com as estampas bem bonitas assim. De personagens. E... Vinha numa lata. Linda, linda, linda. E a minha madrinha me dava de presente. Minha prima sempre tinha dessas camisetas. E eu achei que lembrou muito a estampa dessa daqui. Sabe? Daí eu comprei. Achei super bonita. Paguei 10 euros. O preço da camiseta tava o preço normal. Lá, quando é camiseta de personagem, normalmente custa 10 euros. E as camisetas que não são de... De personagens. Não são assinadas por algum... Né? Alguma... Alguma collab que eles fazem. Aí custa tipo 7 euros. 6 euros. Mais ou menos esse preço. Comprei este kit de toalha... De paninho. Sabe? Paninho de cozinha. Paninho de limpar. Mas olha que bonitinho. Ele é todo cinza. Cinza mais escuro. Cinza, cinza mais escuro. Branco. Outro cinza. E esse daqui que é de mármore. Achei super bonitinho. Paguei 2 eurinhos. E comprei uma cola de cílio da Du. Que eu precisava muito. Que a minha desapareceu. Se escafedeu. Se não sei onde foi parar. Fui procurar esses dias. Não tinha mais. Aí eu estava sobrevivendo das colinhas que vem. Miniatura que vem dentro dos próprios cílios da Ardell. Quando você compra que vem assim a colinha. Eu estava sobrevivendo delas. Cílio postiço. Comprei esse cílio postiço aqui. Maravilhoso. Esse cílio aqui é de uma linha nova deles. Não tinha antes. Que é tipo uma marca que eles colocam pra vender lá. Tipo a colinha de cílio que é da Du. Que é muito famosa essa colinha. É uma das melhores. E aí agora tem essa marca de cílio. Lá. Não tinha antes. Antes eles tinham marca de cílios deles mesmo próprio. Eu já comprei inclusive. E aí agora tinha dessa daqui. Achei bem bonitinho. Porque essa daqui ela é bem natural. Tá vendo? Ele é mais estilo gatinho. E natural. Esse daqui também igual. Que eu comprei dois. Porque eu achei muito bonito. Esse cílio aqui eu gostei muito. Eu quis comprar. Porque lembra muito aquele. Alnaturale 5 se eu não me engano. Da First Kiss. Que eu usava muito no Brasil esse modelo. E aí por isso que eu comprei. E comprei esse daqui. Que é um outro modelo. Um outro estilo. Ele é aquele 3D sabe? Que ele tem mais. O pelinho dele não é só. Não é só uma faixinha de pelinho. Sabe? Ele tem mais pelinhos assim. Esse daqui é um 3D. Paguei R$5,50 nesse. R$3,50 nesse daqui. Esse aqui foi caro. Foi caro. Mas foram só esses que eu comprei. Então tudo bem. Eu olhei e falei. Vai esse aqui mesmo. Foram essas minhas comprinhas mores. Mano. Até eu tô chocada com as minhas comprinhas. Que nem foram muitas. Fiquei bem chocada. Também não tinha quase nada lá. Eu mostrei pra vocês algumas coisas que tinham. E foram isso de comprinhas. Olha. Minhas plantinhas estão ali tomando um sol. Aquela ali é a minha costela de Adão. Que eu coloquei. Que eu fiz uma muda. E essa daqui é a minha estrelinha. Estão tomando um solzinho. E agora eu tenho que dar um jeito numa geral na casa. Arrumar a cozinha. Eu vou fazer meio que uma faxina improvisada. Porque já tá tarde. Então tipo assim. Eu vou passar o aspirador. Aí vou tirar o pó das coisas aqui. Vai ser isso. Vou arrumar a cozinha. O meu feriado na verdade foi. Meio de preguiça. Porque eu acordei tarde. Aí almocei. Aí assisti um pouco de TV ali na preguiça. Fiquei um pouquinho ali na preguiça. E agora eu vou dar uma limpada na casa. Então vai ser meio preguiça. Meio limpar a casa. Meio de preguiça. E depois meia a cozinha. Osauros tea. Come on. Tchau, tchau.